A campanha de vacinação contra a gripe já começou para dois grupos considerados prioritários. Neste momento nós estamos vacinando idosos acima de 60 anos e também trabalhadores de saúde. Trabalhadores de saúde neste momento estamos indo aos hospitais UPA e SAMU porque serão escalonados em virtude do número de doses que recebemos do estado do Paraná. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a campanha de vacinação contra a influenza deve seguir até o dia 3 de junho. O dia D, em todos os municípios do estado, está programado para ser em 30 de abril. A vacinação, assim como nos anos anteriores, acontece apenas para grupos prioritários. A vacina aplicada nesta campanha oferece proteção contra três cepas de vírus. Todos os anos a vacina da influenza é uma vacina de acordo com a última cepa circulante do ano passado. Então, todo ano há uma mudança. Essa vacina de 2022 não é a mesma vacina de 2021. Então, por mais que faça 30 dias que a pessoa tenha recebido a vacina de 2021, ela precisa novamente fazer essa vacina de 2022. Emanuele explica que algumas mudanças foram estabelecidas para a campanha deste ano. Os públicos-alvos seguem os mesmos. A alteração que teve foi em relação às crianças. Crianças até então vacinávamos crianças até 5 anos, 11 meses e 29 dias. E agora o público-alvo serão crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Acreditamos que seja em virtude da vacina do Covid, que é destinada a crianças de 5 a 11 anos. Com relação à vacinação de adultos, ou de jovens e adultos, intervalo entre vacina da gripe e vacina de Covid. Nesse momento não haverá o intervalo, não é mais necessário? Pessoas acima de 12 anos de idade, não há mais intervalo entre a vacina da Covid e da influenza. Então, idosos, por exemplo, que chegam nas unidades de saúde para realizar o seu segundo reforço, já podem fazer concomitante a vacina da influenza, que não há necessidade desse intervalo. Então, idosos, por exemplo, que chegam nas unidades de saúde, que não há necessidade desse intervalo entre vacina de Covid e 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 vacina de Covid.